E aí, Flavinho, tudo bom com você? Tudo jóia, graças a Deus. Rapaz, tu sabe que eu tô mais nervoso dessa vez do que da nossa primeira vez, rapaz? Quando a gente perdeu a virgindade, eu não tava tão nervoso. Porque tu fez uma listagem de feras aí, rapaz. Aí eu fiquei, eu falei, caramba, só tem fera. Vem primeiro o China, depois vem outro. Falei, caramba. Mas eu acho que aí me deixou mais nervoso do que a nossa primeira vez, rapaz. Que coisa é isso? Parece até que eu tô perdendo a virgindade hoje. Ô, Flavinho, quer ver? Eu vou fazer uma mágica, eu vou botar a sua cara aqui, ó. Eita, homem bonito da zorra. Ó, gente, Flavinho... Não, isso é mesmo. Isso é mesmo. Gente, esse caboclo aqui, esse cara aqui, é um amigo que eu tenho há muitos anos. É o meu guru. É um cara que, realmente, tudo que eu sigo em relação aos gadgets, aos... a tecnologia, é o Flavinho que me dá as orientações. E ele é... é isso aqui, ó. Vocês não me acham rabugento? Eu sou mais rabugento do que ele. Mas é brabo. O homem é brabo mesmo. É só dar casca pra fora, entendeu? Porque... Sou nada, sou nada. Eu choro na live. Eu sou uma manteiga derretida. Eu não tenho essa... Eu não tenho essa brabeza toda que você tem, não, rapaz. Tenho, não. Eu sou um coração de manteiga. Flavinho, eu te adoro, velho. Você é o melhor. Eu te acompanho. Eu também gosto muito de você, mano. Você tem canal há quantos anos, Flavinho? Dez anos, mais ou menos? Ah, eu acho que é mais. Eu comecei com um canal lá em 2010, 2011. É, então... Usando pra... Na verdade... Peraí que caiu. Peraí que caiu, gente. Segura aí. Então já tem... Já tem muito tempo. Usando o que que você falou que caiu a ligação? Usando... Usando... Fazendo vídeos pra promover produtos que eu vendia no mercado livre. Sim. Foi assim que tudo começou, né? E é o seguinte... Uma maneira de vender e ganhar, arrumar um dinheiro. É, e o legal, gente, é porque... Então eu acompanho você há uns 10 anos, cara. É por aí. Porque o meu primeiro Xiaomi eu comprei com você quando a galera ainda tinha que fazer o... Tinha que fazer aquela parada. Como é que é, Flavinho? Você tinha que comprar o Xiaomi e tinha que mudar porque vinha em chinês e... E não era... Bloquear bootloader. Isso. E fazer troca da Rune. Isso, bootloader. E essas coisas todas. E eu aprendi com você, cara. Eu fiz tudo isso. E era uma época que o Xiaomi era obscuro aqui no Brasil. Ninguém comprava. Só os primeiros. E eu comprei com a sua indicação, cara. Você que me orientou tudo. Bootloader, tudo. Você é um dos primeiros, cara. Você é o pioneiro nesse troço. Eu comecei em 2011 a trazer aparelho na realidade chinês, que eram de marcas chinesas, porque não tinha a Xiaomi, inclusive estava começando naquele momento, né? Então a gente começou assim bem... A marca que eu... A primeira marca que eu trouxe é um THL, que não existe mais. Era uma marca chinesa que não existe mais. Então a gente já começou realmente há bastante tempo. Eu comecei comprando peça pra videogame, eu era viciado em videogame. E aí vendia, revendia. Parte eu ficava e usava e parte eu revendia no Mercado Livre. Foi assim. Aí foi juntando gente, foi juntando amigo. Aí virou uma comunidade que ela se mantém hoje lá no Telegram, né? Fora o canal, mas no Telegram eu mudei o... Eu mudei o nome. Vá falando, Flavio. Tá de louco pro smartphone. Quê? Vá falando, é porque tá cortando às vezes. Você já me avisou que a internet aí no Rio tá complicada, mas vá falando aí. Tá muito ruim. Então virou canal do Louquinho porque eu comecei a fazer vídeos de variedade, né? Hoje a galera curte um canal que tem igual você aí, fala de carro, fala de moto, fala da vida, né? E assim vai. E a gente vai seguindo aí o nosso estrada aqui dentro dessa plataforma, né? Meu irmão, o assunto que lhe trouxe aqui é motocicleta. Você é mecânico, mecânico profissional, cara que entende de moto, gosta de moto velha. Você ainda tem umas velharia aí ou já vendeu tudo? Não, tô aqui com a minha viraguinha 250, ano 2001, e casado com ela, por enquanto, né? Mas passei pela Royal, né? Então... Mas você tinha uma Savage, cara. Fala da Savage aí. Eu fui identificar o BO dela, depois de alguns anos, nego fazendo de tudo, até macumba pra tentar ajeitar aquele motorzinho. E era uma coisa muito simplória, né? Era um tosse muito simplório. E aí a gente conseguiu identificar. Tem gente que me agradece naquele vídeo até hoje. Né? Então... Pode falar. Ô Flavinho, é porque a gente tá tendo um problema de comunicação aqui da internet. E aí, pessoal, vou pedir só um pouco de paciência, porque o Flávio já tinha me falado que a internet lá não tá boa. Mas Flavinho, conta aí da Savage que você teve. Você teve essa Savage que você resgatou. Conta uma história rápida aí. É... Já... A Savage, na verdade, eu resgatei duas Savage do Ferro Velho. Botei aqui, fiz do zero. A segunda, inclusive, foi o que me causou um problema sério no músculo do quadril, porque eu tive que ficar muitas horas sentado refazendo a parte elétrica dela. E no escuro, porque não tinha muito por que me orientar a nível de saber, de ter um esquema elétrico, de, sabe... Foi meio no escuro e tinha que fazer umas adaptações meio enroladas, que podia pegar até fogo na moto, né... Então, mas foi feito. A Savage é uma excelente moto, uma pena. Ainda tá lá nos... ainda tá vendendo nos Estados Unidos. Seria uma grande opção pra cá. Mas aqui a legislação, né... Nos Estados Unidos não tem... Os caras não tão... Tão cagando pra isso, né... Pelo menos até onde eu sei. Mas aqui o que impede dessas motos continuarem vindo pra cá é a legislação ambiental que é pra lá no final, quando chegar a última, morreu o veículo a combustão, né... E isso tem muito a ver com o tema de hoje da tua live, que é a questão do álcool, né... Essa questão do álcool aí, ela é bem... Eu acho que ela tem muito a ver e a minha proposta, até que eu falei com você antes, ela seria fazer essa abordagem com relação a essa visão. Uma visão até menos técnica e mais simplista pra galera... Pra galera compreender aí a minha visão. É claro que a visão de um indivíduo não quer dizer que seja a verdade, a única opinião a ser considerada, mas é a minha visão dessa questão do álcool, né... Se você deixar eu falar aí um pouquinho aí... Introduzir, deixa eu introduzir, da outra vez tu que introduziu. Deixa eu introduzir dessa vez... Deixa eu introduzir, eu queria fazer algumas ponderações aí a respeito do álcool, da questão do álcool na vida do Brasil, né... Na vida do brasileiro, né... Fica à vontade, Louquinho, e eu tô com aquela imagem que você pediu pra eu colocar. É, já, 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 já... Tá. Vamos lá, primeiro a galera, desde o início... Eu acompanhei, eu tô com 52 anos, rumo a 53... Eu que acompanhei desde o início essa questão do álcool, né... O pro-álcool, o início do pro-álcool... Então eu já estava numa idade onde eu já tinha kart, eu já tinha mobilete, eu já fazia um salseiro, né... E o álcool entrou, não só na minha vida particular, pela goela abaixo, mas ele entrou cedo, porque o carro do meu pai... Meu pai teve um Fusca, a álcool, é... 83, carburação dupla, motor 1600, e foi um carro que deu grandes alegrias na época Era o Fuscão, né... Esse era o chamado Fuscão. O Fuscão, é... Encarburação dupla e álcool... E o meu pai, ele... Todos os amigos todos falavam... Ah, você vai ter só por reação, que carro álcool não presta, que não sei o quê... Cara, foi um dos carros que ele... Até hoje ele se lamenta de ter vendido... É lógico que hoje ele não teria condições de sequer... Um queixo duro que nem o Fusca, desconfortável... Desconfortável toda a vida... Ele não teria sequer hoje condições de dirigir aquele carro... Mas foi um carro que deixou saudade, né... Mas naquela época da introdução do pró-álcool... Teve muito... Porque o pró-álcool começa no governo dos militares, né... E aí quem estava assumindo o governo da época... Já se viu... Fizeram questão de demonizar... Porque estava naquela época que tudo que os militares faziam... Era ruim... Já tinha uma propaganda ruim em cima... E o álcool no início ele sofreu muito por causa disso... Né... Mas só que era um projeto que está aí até hoje... Foi um projeto vitorioso... É hoje... A gente chega hoje num projeto vitorioso... E muito dessas mazelas... Dessas coisas que culpam o álcool num automóvel... Na verdade... É manutenção... É falta de manutenção... Não é outra coisa a não ser falta de manutenção... Então... Esse carro específico nunca deu problema... No início dos anos 2000... Eu tive dois carros... Fiquei quatro anos com dois carros... Mais ou menos no mesmo período de quase dois anos... Que era um Ford Ka 98... E uma Palio 2001... Palio não... Uma Uno 2001... Que eu converti para álcool... Para você ter ideia... Eu converti os dois para álcool... Utilizava aquela central... E convertemos para álcool... Se você puder colocar o print aí... Pode colocar o print... Sapecar o print... Colocando agora... Que... Que... Está na tela... Esse print... Esse print... Ele explica muito aí... É... Se você for analisar esse print... Essa informação que tem aí... Ela explica muito o que vai acontecer atualmente... Posso ler aqui... Flavinho? Eu vou ler aqui... Pode... Pode ler... Pode ler... Quando foi adicionado o etanol na gasolina... Fim dos anos 90... Aos dias atuais... Um ano após a lei do petróleo... O decreto número 2607... De 28 de maio de 1998... Estipulou que... Estipulou em 24%... A mistura de álcool anidro... Na gasolina... É... Aí você vê essa data aí... E você tem carro... Que não estava preparado... Abaixo de 98... Que está rodando com um quarto de álcool... Até hoje... Por isso é que eu falo... Que essa informação da data... De quando foi adicionado um quarto... Nessa data aí... Sequer já podia ser... A gasolina ser chamada de gasolina... Porque quando você adiciona um quarto... A um... Não estamos falando de dois... De três por cento... Nós estamos falando de um quarto... De um litro... Quando você faz essa adição aí... Eles poderiam inventar... Gasoalcool... Gasolitro... O híbrido... O combustível híbrido... Eles poderiam inventar qualquer nome... Para isso daí... Porque é um quarto... Já é um quarto de combustível... E nesse momento... Você está vindo do zero... Você está vindo do zero... Zero álcool... Para um quarto de álcool... Na gasolina... E nenhum carro... Você tem carros hoje aí... De 90... 91... 92... Uno... Vale... Tem um monte de carro aí... Já anterior a 98... E nenhum deles parou... E sequer... Sequer... Eu... Pelo menos que eu tenha notícia... Foi necessário fazer alguma coisa... Alguma situação no carburador... Onde já tinha carro com injeção eletrônica... Ou na injeção eletrônica... Sequer foi necessário... Né... Então... Os tanques continuaram os mesmos... Os carburadores continuaram os mesmos... Não mudou absolutamente nada... Absolutamente nada... No... Na estrutura dos carros... No funcionamento... Eu nessa época tinha um Gol... 96... 1.0... Carburado... Eu não precisei levar em nada... Para mecânico... Para tocar vela... Para... Para regular... Diminuir ponto na vela... Qualquer tipo de ajuste... Os carros daquela época... Sequer tinham... Se eu não me engano... Tinham... Um ou outro... Acho que... Deveria ter um ajuste... Para você conectar algum aparelho... Alguma coisa... Mas na época... Acho que nem tinha... Não tinha realmente... Não tinha... Né... Então... Você vê que é um... Olha o enfoque que eu estou trazendo aqui... Para a galera que está assustada... Nós já tínhamos um quarto... Hoje nós vamos passar para um... Se aprovado... Nós vamos passar para um terço... E vai... Eu vou dizer para vocês... Não vai ser isso que vai ocasionar... Nós estamos partindo de um quarto para um terço... E não vai ser isso que vai ocasionar problemas mecânicos... Pode ocasionar, na minha opinião... Problemas eletrônicos... Ou seja... Você ter uma queima irregular... Né... Alguma situação que você necessite... Fazer uma regulagem... Ou fazer... Sabe... Algum... Algum remap... Alguma coisa... Na eletrônica da moto... Ou do carro... Que... Apesar... Isso... Constando... De... De veículos... Que não... Não são flex... Os flex vão tirar isso de... De letra... De letra... Os flex vão matar nos peitos... E vai tirar isso de letra... Mas eu estou falando... Dos... Naturalmente a gasolina... Porque... É... É... Você tem carros aí de... Até eu acho que 2010... Tem muito carro ainda... A gasolina depois disso... Começa... De 2010 para cá... Praticamente quase que... Todos eles saem flex... Aliás... O que deveria ser obrigatório... Porque o álcool... É uma vitória nossa... O álcool é uma... É uma... É uma... É uma conquista nossa... O mundo todo se degladia... Para... Há combustível renovável... Que a gente sabe que há uma falácia muito grande... Mas isso é para outro assunto... Mas o mundo todo aí procura seu combustível... Quer usar bateria de lítio... Quer usar bateria de grafeno... Quer usar... E a gente já tem o nosso combustível renovável aqui... O nosso combustível ecológico... Desde a década de 80... Do início da década de 80... E isso é uma vitória... Uma coisa assim... O brasileiro tem aquela mania de ser o vira-lata do planeta... O cachorrinho vira-lata do planeta... Que não vale nada e tal... Mas enquanto os caras estão agora quebrando a cabeça deles... Carro híbrido... Hidrogênio e não sei o que... Nós temos o nosso álcool... Nós temos o nosso álcool... Então as consequências para ir... No que eu entendo de mecânica... No que eu visualizo de mecânica... Vão ter motos... E aí já vão partir para a área de motos... Vão ter motos... Que vão precisar de realmente... Sofrer um remap... Um reajuste... Talvez o rapaz que venha a seguir de Harley... Eu não sou... Eu nunca tive Harley... E nunca tive pretensão de ser... Eu não gosto de moto muito pesada... Nunca gostei... Eu sei das minhas limitações... Eu sou o famoso tranca-rua... O famoso tranca-rua... Então... Eu não sou para andar de Harley... Não é minha praia... Não curto... Eu não curto mesmo o design e o peso dela... Mas Louquinho... Eu acho interessante você falar das baixas cilindradas... Porque é 90% da população brasileira que tem moto... Tem moto de baixa cilindrada... Então você vai estar falando para a maioria dos meus inscritos... Que tem motos de baixa cilindrada... Que tem motos carburadas... Então eu queria muito que você explanasse... E ó gente... O Flávio... Ele tem vasta experiência em lives... Porque ele faz várias lives lá no canal dele... Então... A oratória dele é maravilhosa... Então eu só fico calado aqui... Porque ele já tem anos de experiência fazendo lives... Então Flávio... Eu vou deixar você falando aí... Mas... Lembre-se que a maioria esmagadora dos brasileiros... Eu sei que você sabe disso... Tem motos de baixa cilindrada... Então você vai estar falando aqui... Dando a real do que você pensa... Mas fale para o público que tem motos carburadas... E motos velhas carburadas... Motos novas carburadas... Motos velhas injetadas... E motos novas injetadas... Fica à vontade meu irmão... Eu acho que esse pessoal não vai nem... A maior parte não vai nem saber que houve esse aumento... Não vai sentir... A carburada eu acredito que não vai sentir... Talvez dê ali uns espipocos de falta... Porque aí o... De queima... Mas eu acho que não vai acontecer absolutamente nada... Acontece mais se você pegar uma gasolina com solvente... Que nem tem aqui no Rio que a gasolina fede... Porque a gasolina fede... Aí sim você vai ter um problema... O álcool... Não acredito que vai ter problema... Não vai ser necessário mexer em giclê... Não vai ser necessário... Sabe... Dar a giclagem da moto... Subir agulha de carburador... E eu acredito que sequer vai haver necessidade... Mesmo aquelas que são injeção e são só gasolina... Essas motos... Elas já estão... Aí tem aquela dúvida... Ah... A bomba de combustível... Nós já estamos com um quarto de álcool... Se a bomba não tolerar álcool... Ela não toleraria um quarto de álcool... É... O raciocínio... Essa lógica aí tem fundamento... Ela não toleraria... Você entendeu... Ela não suportaria... Mas em... Como eu falei... Carros... Motos... De antes de 98... Estão aí ainda funcionando... E com um quarto de álcool... Era comum... Na época... Lá no início dos anos 90... Quando a galera foi perdendo um certo medo do álcool... E o... E o dinheiro foi... Faltando... A gente estava em crise... Era uma crise danada no início dos anos 90... Inflação lá na lua... Era comum... A galera pegar o carro... Pegar um carro a gasolina... E botar meio a meio... Meio de... Meio tanque de álcool... Meio tanque de gasolina... E o carro funcionava perfeito... Eu cansei de ver... Amigos meus... Tinha um amigo meu... Que tinha um opalão... O bicho bebia... Que só desgraça... Bebia mais do que nós... E a galera toda junta... E ele botava... Batizava o opalão... Com meio a meio... Entendeu... Então eu acredito... Que não vai causar... Nenhum tipo... Nenhum tipo de... De problema... Eu acho que algumas motos... Que já tem problema... Essas sim... Vão sofrer... Essas podem vir a sofrer... Né... Essas podem vir a sofrer... Como as Royal Enfield... Eu queria que você falasse sobre isso... É... As Royal Enfield... Eu acho que elas vão ter... A Royal vai ter algum tipo de problema... Né... Para remapear... O problema da Royal... Mas o problema da Royal Enfield... Eu não limco... A... 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 Ao... Ao... Combustível... Né... Eu limco... A... Pra mim o problema desses motores... 350 da Royal... Que lá fora estavam muito seguros... Que funcionavam muito bem... Que não tinham problemas lá fora... Quando chegaram aqui... As motos estavam muito boas... Elas não apresentavam nenhum problema... Aí fizeram o remap... Pra aumentar o giro da moto... Pra ela poder ganhar mais final... Chegar a 120 km por... Né... De média... De final... Né... De final... E aí... Aí a coisa começa a degringolar... Aí a coisa começa a degringolar... Então se acontecer alguma coisa com a Royal Enfield... É só consequência... Dela abrir essa guarda... De subir... De permitir que o giro do motor... Subisse... Pra que a moto tivesse uma final maior... E agora eles estão numa sinuca de bico... Porque... Ao aquecimento do motor... Tende a aumentar... Com esse aumento de quantidade de álcool... É isso que eu queria lhe perguntar... Com o aumento de álcool... Vai aumentar a temperatura na câmara de combustão... E foi isso que nós vimos... No cabeçote da Himalayan... Derretia a junta... E aí perdi a compressão... Você acha que pode acontecer isso... E a Royal vai ter que fazer um recall? É... Isso é uma coisa assim... Que os engenheiros vão ter que estudar... Isso daí... Né... Eu aproveitaria... Aproveitaria o momento... O incêgio... E retornaria... Baixaria o giro máximo... Dessa moto... Desse motor... Em todas as motos que utilizam esse motor... Né... Eu baixaria esse giro... E... E... Procuraria dar uma alimentação... Um pouco melhor a ela... Né... Fazer com que o... O bico... Injete mais combustível... Um pouco mais de combustível... Mesmo que ela perca... Uma certa... Economia... Economia, né... Abrindo mão de um pouco de economia... Mas para preservar... O motor... Dela... Que vai trabalhar com combustível... Mais inadequado ainda... Porque aí sim... É... 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 O que que acontece... Na minha humilde opinião... Eu não sou engenheiro... Isso daí é um assunto de engenheiro... Mas eu vou dar a minha opinião... Como um observador... Como um cara que entende de mecânica... Eu vi o motor da... Da... Imalaia aberto... Eu vi o que que aconteceu... Com o pistão e com o cilindro... E aquilo dali... É uma liga metálica... Inadequada... Para a temperatura que o motor chega... Veja bem... Eu não estou falando... Que é má qualidade... Não vou ser leviano... Mas aquele... Aquele material... Que foi feito... Que é feito... Tanto o pistão... Quanto o cilindro... Ele não está comportando... O aquecimento... Que a falta de combustível... Que... Causa ali... Na câmera de explosão... Ou seja... A mistura pobre... Não é isso? A mistura pobre... A mistura pobre... A mistura pobre... Que aquele pistão... E que aquele cilindro... Não comporta... Eu estou falando isso... Porque hoje... Por exemplo... Todas as motos... Mais recentes... Seja a Yamaha... Seja a Honda... Eles trabalham também... Com mistura pobre... Todos eles trabalham... Com a mistura pobre... É... Porque... Porque... É a exigência... Você não pode... Você tem que reduzir... A emissão de gases... E você trabalha... Dentro de uma exigência ali... Por isso é que o motor... Hoje... Tem motor que faz... O 160 da Honda... Apesar de que não tem nada a ver... Com combustível... O fato daquele motor... Ser de plástico... Né... O 160 da Honda... Faz mais de 50 km por litro... Ele é bem eficiente... Ele é mais econômico... Que os 150... Ele é bem eficiente... Então... É bem eficiente... Mas não é resistente... Né... É... Tem essa... Tem essa questão... Mas eu... O problema ali da Royal... É que eles deveriam ter colocado... Um cilindro... E um pistão... Com uma liga metálica... Que comportasse... Aquela... Aquela... Aquela temperatura... Que ele... Que vai exigir... Num país tropical... Entendeu... Ele não comporta... E é esse o problema... E é esse o problema... E o que você diz... Para a galera que tem... Fale... 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 Conclua... Para a galera que tem Royal Enfield... Se eu pudesse dar um conselho... Eu fiz um vídeo um tempo atrás... Quando eu estava com a Classic aqui... Isso... É respeitar o limite dela... A Himalaia... Ela pode durar vários anos na sua mão... Se você respeitar o limite dela... Se você respeitar o limite da Meteor... Se você quer uma moto para andar 120... Você compre um motor 650... Porque ele vai andar 120 com lastro... Sem punho colado... O pessoal quer fazer viagem de duas... De três... De quatro horas sem parar... Com punho colado... Com punho colado... Então você... Se você quer andar 120... Você compra uma 650... Não tem dinheiro... Então você respeite a moto... Se você comprar uma 350... Você respeite a limitação... Daquela moto... Que é essa limitação... Essas coisas não acontecem... Por exemplo... Nos motores... A Yamaha também é mega econômica... Esses motores 150... São mega econômicos... E não acontece esse aquecimento... É por quê? Por causa do material... O empregado ali... Foi feito para comportar... Aquela temperatura... Em qualquer situação de ambiente... Eles fizeram essa moto... Com esse motor... Para vender na Europa... E entrar nos Estados Unidos... Eles quando vieram... Quando eles planejaram vir para cá... Com esse motor... Eles deveriam ter adaptado esse motor... Essa liga de metálica... Empregada... Para a nossa temperatura aqui... Essa semana no Rio de Janeiro... Teve sensação térmica... De quase 60 graus... Então não é uma... Não é uma temperatura... Temperatura de... Não é nem de deserto... É uma temperatura com umidade... Com diversas influências... Que atrapalham o funcionamento do motor... Né? Então... Para a Royal Enfield... Além de... Talvez... Eles tenham que fazer um remap... Mas o melhor remap... Para a Royal Enfield... Para esses motores 350... E que tem... Quem tem as Himalaya... E mesmo esse motor 450... Que chega aí... A melhor circunstância... É respeitar... É moto para você andar... 90 a 100 de cruzeiro... No máximo 110... Ali numa ultrapassagem... De vez em quando... Reduzindo... E não são motos... Para vocês emendarem... Muitas horas... Porque elas têm uma boa autonomia... Porque elas são econômicas... Anda duas horas... Para... Deixa o motor dar uma resfriada... De 15, 20 minutos... É o tempo de ir no banheiro... Abastecer a moto... Exatamente... Voltou... Continua... Com a viagem... Se você é desse jeito... Não são motos para viajar... Mas desse jeito... Tu vai para qualquer canto do planeta... É... Se você respeitar os limites... Né? Então... Essa é a minha opinião... Eu não vejo que nós vamos ter grandes transtornos... No geral... Mesmo com Yamaha... Com Honda... Porque já temos um quarto de álcool... Já... Há muito tempo... Há muito tempo... Que... Se tem que ter algum preparo... A parte... Tá? Ah... Antigamente os carburadores... Quando começou o álcool... Eram niquelados... Se tem que ter algum preparo... A parte... Esse preparo já existe... Ele já existe... Porque as motos não suportariam... Andar com um quarto de álcool... Então elas vão andar com um terço de álcool... Pode ser um probleminha de ajuste ali... Ou outro cá específico no modelo... Num tipo de motor... Mas eu não acredito que vai causar grandes transtornos... O que causa grande transtorno... É combustível adulterado... Combustível adulterado... Esse sim... Você sente... A moto vai... Qualquer veículo... Altera o funcionamento na hora... É aquele cheiro dissolvente na descarga... É um merdeler do caçarolé... Aí tu tem que arriar tudo... Lavar o tanque... Isso sim... É preocupante... A questão de aumentar mais 10%... Eu acho que seria muito mais válido... Para o governo obrigar... A partir de hoje... Só veículo flex entra aqui... Seja ele produzido... Seja ele importado... Só flex... A solução para a Royal... Ela está fazendo lá... Ela já anunciou um protótipo lá... De uma moto... De uma moto... Flex... De um motor... E ela deve ter colocado um pistão... E um cilindro mais resistente... Uma liga metálica mais resistente... Capaz de suportar o calor... É isso aí que eu tinha para falar... Estou aberto aí a perguntas... A um bate-papo... Se você quiser falar aí... Se quiser discutir... A gente ainda pode ir mais uns minutinhos... Ou se você quiser trazer o outro rapaz... Você fica à vontade aí... Mas era... Era essa explanação... Que eu tenho... Que eu tinha para... Para citar aqui... Para colocar esse meu ponto de vista... Não acho que a gente vai ter... Quebradeira geral... Bomba de combustível indo embora... Se a bomba de combustível for embora... Porque ela já estava... Já no final da vida dela... Já tinha... Ela já estava para ir embora mesmo... Entendeu? Flavinho... Eu tenho algumas perguntas a fazer para você... Porque tem muita gente que vai fazer... Alguns questionamentos sobre algumas motos... E aí eu queria que você fosse... Que você respondesse... Primeiro... O Flávio... Quando ele fala limitar o giro... É colocar aquele limitador de velocidade... Que é o que o pessoal conhece... De forma mais popular... É o limitador de velocidade... Gente... Quando a Royal tirou a limitação de velocidade... Das Classic... Das Meteor... Que os motores 350... Não é isso Flavinho? É... Na verdade... Essa limitação de velocidade... Ela é feita dentro da central da moto... Da ECU... Essa limitação de giro... É do giro do motor... Então... Antigamente... A gente tinha um contagio... A maior parte... As motos de antigamente... As CG bolinha... Lá de 82... 83... 84... Até 85... Acho que 86... Aí já entra o CDI... Né... Quando você não tinha... Era platinado... Eu sou da época de regular... Platinado... Então... Quando você tinha um platinado... Elas tinham... Preterivelmente... Um contagio... Onde você tinha a faixa vermelha... Do giro da moto... Então as pessoas que tinham... Se guiavam por ali... Elas sabiam que não podia... Ultrapassar aquele giro... Que ia estar colocando o motor em risco... E foi esse o erro da Royal... Porque ela... Quando ela trouxe essa moto... Ela trouxe com a configuração lá de fora... E eu... E eu sondei... Estudei... Inclusive coletando informações suas... Né... Que eles... Eles aumentaram o giro... Para poder chegar a 120... Quer dizer... Uma sandice... Deixar o cara andar com o cabo enrolado a 120... Naquele motor ali... É uma sandice... Se você fizer isso... Você... Ela pode até não quebrar agora na tua mão... Mas ela vai quebrar com 20 mil km... Com 30 mil km... Ela... O motor não chega a 50 mil... O motor não chega a 50 mil km... E um motor desse... Na teoria... Ou nos antigamente... Ele passava de 100 mil... É... Fácil... 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 Quando chegava em torno de 100 mil... Você abria... Mandava retificar a camisa... Segmento... Pistão novo... Não precisa fazer parte de baixo... Nada disso... Mas sem baixo... Nada... Era só... Botar e pum... Pronto para rodar mais 100 mil... Hoje em dia as motos não chegam a 40 mil km... Elas já estão na oficina... 40 mil km... Elas já estão na oficina... Fazendo motor... Com motor... E o motor... Diga-se de passagem... Todo quebrado... Todo estraçalhado... Chega com falga em biela... Porque é um aquecimento danado... Você vai estourando a partir de baixo do motor também... Né... Então... Então... É... É assim... Eu acho que a Royal... Uma providência... Uma boa providência para a Royal fazer... Seria retornar... Com essa baixa de giro... Né... Do motor... E vai dar mais segurança... E ela vai ter muito menos problema... Vai ser uma propaganda positiva... E quem andar de Royal... Se convença... Motor 350 da Royal... É para andar a 90... A 100... No máximo... É para parar de duas em duas horas... Deixar o motor... Dar uma riada no óleo... Dar uma esfriada... Né... E aí depois você continua a viagem... Faz o... Faz esse mesmo período... Se a galera aí que viaja 1.200 quilômetros... Num dia... Primeiro que numa... Numa moto em que... Né... Numa viagem dessa... Com uma moto desse tipo... Que anda... No máximo a 120 em teoria... É... Inviável... Então não acreditem nessas... Nessas coisas aí... Porque a galera tem mania de ficar acreditando... Ah fulano fez... Não sei quantos mil km... E não sei o que... Esquece isso irmão... Não é moto para isso... Tu não vai... Tu vai... Se tu conseguir fazer... E não ganhar uma bela de uma hemorroida... Você... Você... É... 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 Flavinho... É... 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 Para os choradores da Royal... Porque você sabe que a Royal tem um... Um grupo de... Tem fanboy pra caramba... Os fanbobões da Royal... E eles choram... Eles vêm pra cima... São tóxicos... Para os chorões da Royal... Porque eu sei que não é a maioria... A maioria tem muito proprietário de Royal... Que não é fresco... Mas tem muito proprietário de Royal... Chorão... Que defende a marca... Fala aí... Eles vão dizer... Ah... Você não entende de Royal... Você nunca teve uma Royal... Conta aí sua experiência com a sua moto... Royal... Ah... Eu tive uma Classic... Eu só vendi a minha Classic... Na verdade a Classic foi um erro meu... Né... Porque eu fui a concessionária da Royal... E eu recomendo a todo mundo... O Test Ride é muito importante... E... E... Outra recomendação... É... Não queiram contrariar o teu corpo... Sabe... Não queiram contrariar o teu corpo... Em detrimento da beleza... Porque você acha o estilo bonito... Eu me apaixonei pela Classic... Aquela Negona... Preta e vermelha... Sabe... Aquela toda completa... Aquela Black... Né... Eu não lembro o nome dela... Eu me apaixonei... Eu me apaixonei por aquela moto... Mas aí eu fui lá fazer um Test Ride... A primeira volta que eu dei foi numa Classic... E isso... Já ali de cara... Quando eu desci a rampa da concessionária... Para entrar na Lúcia Costa... Eu... Eu já senti... Ela... A falta de combustível... Já achei aquilo... Pode ser essa moto que não esteja bem regulada... E aí dei a volta... Mas não me senti... Plenamente confortável... Voltei e peguei a Meteor... Quando eu sentei na Meteor... E eu contesto muito... A Meteor... Para mim sim é uma moto custom... Para mim a moto custom é a moto que eu sento nela... E me sinto numa moto custom... Essa é a minha definição de moto custom para mim... Então quando eu sentei que eu botei a minha busanfa... Na Meteor... Foi um casamento assim... E eu dei uma volta... Eu falei assim... Pô... Não tem como... Eu vou pegar a Meteor... Mas a Classic na época era lançamento... Aí bate aquele tosse... O YouTube é uma cachaça... Você quer fazer vídeo... É assim... Raio dessa cachaça... Aí... Quando eu voltei e olhei... Eu fiquei... Sem brincadeira... Eu fiquei uma hora para decidir... Uma hora... A menina estava fazendo a minha ficha... Que não era ficha... Eu paguei a moto à vista na época... Esperando... Eu decidi... Qual que eu iria querer... E aí eu acabei optando... Por causa desse modismo... Porque era lançamento... Eu acabei optando pela Classic... E foi a maior besteira que eu fiz... Talvez se eu estivesse com a Meteor... Eu estivesse com a Meteor até hoje... Porque foi uma moto que eu sentei... E eu senti que a moto... Sabe... A moto deu um garrão... Garrão... Parece... A galera vai achar até a Stania... Parece que engarrou o bumbum... Assim... O banco deu aquela agarrada no bumbum... Agora... Encaixou... Encaixou... Flavio... Tem alguma coisa... Para o pessoal não pensar que você é contra a moto... Você gosta da moto... Deixa claro para o pessoal... Porque vai ter... Eu gosto da moto... Vai ter gente que vai pensar que você não gosta... Não... Eu... Olha só... Eu vi o motor aberto da Meteor... Lá na loja da Barra... Quando eu fui fazer a... A revisão de 500km... Eu vi o motor aberto lá... Todo aberto... É uma moto com moto qualquer... Não tem diferença... Não tem diferença... Sabe... É uma moto com moto qualquer... Ele não é melhor nem pior... Agora ele tem as limitações dele... É um motor... Ele é um motor de curso longo... Ele é um motor voltado mesmo... Aquele toque-toque é sensacional... Aquele... Aquele toque-toque é magnífico o barulho dela... É um pecado trocar aquele escapamento... Eu achei aquilo pica das galáxias... É legal mesmo... É um motor que você tem... Por isso daí você tem um pouco mais toque... É delicioso... Eu subi a serra com ele... É delicioso... Eu subi a serra... É uma sensação muito gostosa... De você subir a serra com aquele motorzinho... É um motorzinho forte para subida... E aqui no Rio de Janeiro... Tu deu qualquer saída... Tu já esbarra com a ladeira... E ele é um motorzinho forte para essas subidas... Que sobe bem... Então eu gostei... Às vezes a pessoa não entenda... Porque você tem críticas a fazer... A pessoa acha que você... Que você detesta... Que você é hater da marca... Não... Você só tem que apontar ali os pontos... Que necessariamente... Necessitam... Necessitam de... De ajuste... Você quer ver uma coisa que foi... Uma das coisas predominantes para fazer... A burrada de comprar a Classique... E não comprar a Meteor... Foi porque eu cheguei... A concessionária daqui do Rio de Janeiro... Ela fica na Barra da Tijuca... Ela fica de frente para o mar... Sim... E sofre... E sofre uma ação... Bem grande da Marisia... É... E os caras lá não tem um cuidado... De... De... Está sempre dando uma lavada na moto... É... Porque a apresentação do produto... Você... Você começa a vender o produto... Pelos olhos... Né... Das pessoas... Então você tem que ter uma boa apresentação... E eles não cuidam... Eu vi os motores... Os motores lá... Sabe... E eu olhei a... Essa Meteor... Ela estava muito feia... E ela justamente a cor que eu queria... Que era black... Eu gosto de modo preta... E estava muito feia... E aí foi um dos fatores... E fora a modinha... Aquela coisa de querer fazer um vídeo aqui para o YouTube... Que eu nunca mais... Se Deus quiser eu não caio mais nessa... Porque não vale a pena... Não vale... Na minha opinião não vale a pena... Eu acho que... Na idade que eu estou... Vale mais o meu prazer... O meu conforto... Do que isso... Exatamente... Né... Do que a modinha... É... Eu já estou num outro estágio da minha vida... Eu tinha que... E se eu estivesse com a Meteor... Eu estava aqui até hoje... Então eu não sou hater da... De moto nenhum... De fabricante nenhum... Eu vou criticar quando achar que está ruim... Eu vou falar bem quando achar que está bem... Né... Não tem essa... É isso aí Flavinho... Para fechar... Eu queria que você falasse... Das motos de baixa cilindrada... É... E aí de forma... É... Bastante... Clara... Para quem está com dúvida... Motos carburadas... Você acha que vai ter dificuldade... É só ajuste... É simples... Não é isso... Você acha que quem tem moto carburada... Precisa se preocupar? Eu acho que não precisa se preocupar não... Eu acho que não vai ter problema... Não vai nem necessitar de regulagem... De ajuste... Eu acho que vai... Não vai ser... Talvez uma ou outra... Que já esteja com algum problema... Alguma coisa... Mas nem acho que vai ter... A maior parte sequer vai sentir... A... A... Qualquer tipo de problema... E injeção menos ainda... Porque... Mesmo não sendo flex... A... 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 Ela tem um... Um ajuste de funcionamento... Ela não iria fazer esse ajuste... De uma forma radical... Se o cidadão for lá... E colocasse 100% álcool... Né... Aí ela não iria conseguir fazer esse ajuste... Mas nós estamos passando... Ela foi... Construída para trabalhar com um quarto de álcool... Trabalhar com um terço... Eu acredito que ela vai estar dentro da curva... De ajuste... E ela vai se auto-ajustar... A central vai... Se auto-ajustar... E vai... E vai compensar isso de boa... O que pode acontecer... Consumir um pouco mais... Né... Isso daí é uma consequência natural... Né... Quando o álcool tem um rendimento menor... Porque tem uma queima diferente... Então... Vai consumir... Provavelmente vai consumir... Mas isso é só com o tempo... Mas... Questões de ajuste... Eu acho que a galera da baixa cilindrada... Eu acho que pode ficar tranquilo... Porque... Não vai sequer sentir... Valeu? E Flavinho... A última pergunta... Bajad... Você tem alguma sugestão... Alguma opinião em relação... Motos indianas... Motos chinesas... Você acha que elas... Vão... Vão estar nesse mesmo esquema aí... O pessoal que quer comprar Bajad... Que quer comprar moto chinesa... É para ficar em paz... Ou é para se preocupar? Eu acho que... Tranquilo... Tranquilo... Eu fiz um vídeo... Eu fiz um vídeo... Que eu tirei do ar... Porque eu não... Olha só... Eu não... Eu não... Eu não falei contigo... E eu não gosto de citar ninguém... E eu te citei no vídeo... Logo assim que a Bajad chegou... Aqui no... No... No Brasil... Eu... O que eu não gostei... Eu não gosto... Eu não... Eu não... Eu não curto... Refrigeração líquida em moto... Tá? Eu acho que não é... A melhor refrigeração... Então... Principalmente numa moto de... De 200 cilindradas... É... Eu não... Não acho que seja necessário... Não é... Não é... Ela não é tão eficiente quanto o ar... Tá? Quanto as aletas... Os dissipadores de calor... Ela não tem a mesma eficiência... E o tempo... A idade... Ela é pior ainda... Né... Ela fica complicada... Hoje por exemplo... Você pegar uma Shadow 600... Você tem que saber muito bem... De quem você pega... Tem que ter muito... O cara... Tem que ser muito... Tem que ter conhecimento do trato... Que a moto... Que a moto tinha... Porque a bomba de... A bomba d'água fica dentro do motor... Você pra trocar uma simples bomba d'água... Você tem que abrir o motor todo... Entendeu? Então... É uma coisa assim que eu não curto... Então a minha crítica inicial... Nesse vídeo que eu tirei... Ele tá... Ele tá... Ele tá privado... Hoje em uma coisa... Ele tá... Pô... Eu fiquei com aquilo na cabeça... Caramba... Eu não falei com o Chicão... Que eu ia botar um vídeo citando ele... Mas não tem problema nenhum... Isso é meu amigo... Era uma citação... Era uma citação... Cariosa... Como não podia deixar de ser... Né... Não é broderagem... Mas era uma citação... Era uma citação cariosa... Mas aí eu resolvi... Eu falei... Pô... Fiquei com aquilo na cabeça... Pô... O Chicão vai ficar chateado comigo... Eu não gosto disso... Né... Nada a ver, Flavio... Eu gosto de antes... Eu não curto isso... Então... Mas eu falei justamente disso daí... Que eu acho que não há necessidade... Até o motor 400 cilindrada... A refrigeração liga... Quando tá novinho... Legal... Mas quando começa a envelhecer... Onde é que tá essa bomba d'água... Entendeu? Onde é que tá? Porque ali o espaço é limitado... Então às vezes bota a bomba d'água dentro do motor... E aí você tem que abrir um motor... Para uma simples bomba d'água... É um salseiro danado... Entendeu? Então eu não curto essa questão da refrigeração líquida... Então eu particularmente jamais compraria uma moto com refrigeração líquida... Porque não é... Você vê aí as Kawasaki... Ninguém faz motor melhor do que as Kawasaki... As Kawasaki lá de 94... Aquelas Kawasaki antigas... Pô... Eu acho que era até com o motor de Ninja... Que eu usava... É o mesmo motor de 500 cilindradas... Tu vê que tem vídeo que ela tende a ferver pra caramba... Dia de sol aqui... Os caras que tem... Os caras evitam até de sair num dia desse... Com sensação térmica de 50 a 60 graus... Os caras evitam de sair... Porque ela tende a ferver por causa daquela refrigeração líquida... Sabe? Pode até botar um radiador de óleo... Ajuda... Mas mantém as aletas do motor... Mantém, sabe? Se a Royal tivesse feito isso com esse motor 350... De repente... Dava uma ajuda... O motor não ia a temperaturas tão altas... Apesar de ser um aquecimento de dentro pra fora... Da câmera de explosão pra baixo do motor... Então... Mas já é ajuda... O óleo ali trabalha ali... Trabalha dentro da camisa ali... Ajudando na lubrificação... Então... Flavinho... Deixa eu só responder aqui... A uma galera que tá falando... Discordando de você... Em relação ao arrefecimento à água... O problema é que a galera... Escreve... Sem antes ouvir os seus argumentos... E você deu argumentos... Você falou em relação à dificuldade mecânica... É isso que ele tá falando, gente... Ele tá falando que a dificuldade... Quando a moto vai ficando velha... Ela vai tendo a maior dificuldade pra fazer a manutenção... E eu só gostaria de lembrá-los... Que a BMW 1200... A R1200GS... A mais durável... É a arrefecida ar... Só pra lembrar vocês... Então muitos de vocês que falam... Ah... Arrefecimento à água... É mais... É mais interessante... Depende... Depende... Tem projetos... Fusca... Os arrefecidos à ar... A própria BMW... R1200... Arrefecida ar... É a mais durável... Das R... Das GS... É a mais durável... E a mais valiosa... Depois que começaram a colocar arrefecimento à água... A durabilidade dessas motos diminuiu... Tá... Então quem tem R1200 refrigerada ar... Sabe do que eu estou falando... Quem tem motores Harley Davidson arrefecidos à ar... Também sabe que são motores mais duráveis... Eu não estou dizendo que é melhor... Eu estou dizendo que são mais duráveis... E a manutenção é mais simples... É isso que o louquinho está falando... Aí tem uma galera que gera... Exatamente isso... Aí os caboclo que é burro mesmo... Começa a comentar a bosta aqui... Aí como eu sou grosseiro e eu não ligo... Eu falo logo... Mas vai... Vai Luquinho... Pode continuar... É simples... É mais manutenção cara... É mais custo... Você tem que trocar o líquido de arrefecimento constantemente... Né... Você... Se eu não achar que vai botar água da bica... Num... Num... Num equipamento desse... Não vai rolar... Você tem que botar água desmineralizada... É... Líquido de arrefecimento... Quer dizer... Às vezes... Muitas das vezes... Elas utilizam o próprio líquido de arrefecimento... É só líquido de arrefecimento... Né... Então... E você não sabe onde está a bomba d'água... Né... Aí... Quando acontece o problema... Quando acontece o problema... Aí o cara vai ficar danado da vida... Porque quando ele vai ver o valorzinho... Do custo da mão de obra e das peças... Eu vou falar aqui só para você... Só para ter um detalhe aqui... A... 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 A Himalaia... Que... Que eu... Que eu... Vi o motor... Que eu... Sabe... É... Estava lá na oficina do amigo... Ele me chamou lá... Que eu gravei lá... Eu fui lá... O motor está desmontado aqui... Eu quero... Estou opinião... Ele me chamou... O cara é mecânico... Ele me chamou para dar opinião... Do seu... Se eu achava que a folga da biela dela... Ele queria que eu visse a biela da moto... Se não afetou a biela... E não afetou... A moto ficou com barulho legal... Não foi suficiente para afetar a biela da moto... Então eu vi... Só para você ter ideia... O cilindro da Himalaia... Na concessionária... Cilindro da Himalaia... Na concessionária... Dois mil e setecentos... Ele arrumou no Mercado Livre... Por mil e setecentos... Uma junta de cabeçote... Da Himalaia... Trezentos reais... Então a brincadeira... Não é barata... Não... Se você puder ter uma mecânica mais simples... Uma mecânica... É lógico... Que quem pode pagar... Chicão... Nós estamos falando aqui... Você me pediu para falar de moto de baixa cilindrada... Sim... Sim... Presume-se... Que... A pessoa que está... Que tem uma moto de baixa cilindrada... Lógico... Isso não é regra... Mas presume-se... Que ela tem um orçamento limitado... É... E a Himalaia... Esse motor 411... Ele é baixa cilindrada... Aqui no Brasil... Até 450... É baixa cilindrada... Então... Olha só... O cara arrumou no Mercado Livre... A mil e setecentos... Só o cilindro... Sem o pistão... Sem os anéis... Então nessa brincadeira... Ele gastou... Para fazer a parte superior do motor... E não mexeu... Graças a Deus... O cabeçote da Himalaia... Da Himalaia... Ele tem muito... Ele tem muito... Espaço para óleo... Então ele é muito difícil... De faltar óleo... E de danificar aquela parte superior dele... Eu gostei daquilo dali... Eu gostei... Então não teve problema... No cabeçote... Foi só cilindro... E pistão e anel... E a junta... Mas nessa brincadeira... Mais a mão de obra... Vai uns quatro mil... Cinco mil... Só para fazer ali... E essas peças que eu estou falando... É isso aí... Entendeu... Então é um custo muito alto... Aí a pessoa vai... Depois vai reclamar do custo... Não tem como... Eu prefiro... Não tem necessidade... De uma moto... Quatrocenta cilindrada... Duzentas cilindradas... Ter arrefecimento líquido... Como você falou... As ralhem... As ralhem... As melhores ralhes... As mais duráveis... Porque o arrefecimento... É a ar... E elas rodam... São mil e duzentas cilindradas... Mil e sessentas cilindradas... E elas rodam para o mundo inteiro... Deixa eu só fazer uma leitura aqui... De um comentário que eu gostei muito... É... Que é do... O Hart 95... Ele diz aqui... O arrefecimento... A água... É mais eficiente... Mas... É menos confiável... Suscetível a problemas... É isso aí... É... Exatamente... Chegou a primeira moto... Que eu tive contato com o arrefecimento... A água... Foram as agralhe... As agralhe... Que chegaram aqui... Lá na... No início dos anos 90... Mais ou menos... Sim... A Elefantre... É... A Elefantre... É... E... E elas eram uma moto... Por exemplo... Eu tinha uma... Meu irmão... É... Teve uma agralhe... E a moto dele... Bateu o motor com 18 mil km... E ele era um cara cuidadoso... E ele era um cara cuidadoso... Mas ela não aguentou... Aquele arrefecimento... Aquele... E o motor não tinha nenhuma aletinha... Nada... Liso... 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 Aquele arrefecimento não segurou... Não preservou... Não conseguiu preservar o motor... Né... E depois disso ele inclusive... Vendeu a moto... Passou a moto pra frente... E torrou a moto mesmo... Eu também... Né... Abri aquele motor... E a moto ficou torrada... E olha que é o motor dois tempos, né... Que a lubrificação entra ali constante... Mas não aguentou... Não segurou a onda... Com... Com excesso de... E olha que nós estamos falando... De uma época onde a temperatura era mais amena, né... Então eu tenho sérias ressalvas... Arrefecimento à água... Eu não... Particularmente... É uma opinião minha... Eu respeito quem gosta... O bom da democracia é isso, né... O cara quer arrefecimento... Vai lá e compra... Tá tranquilo... Só depois não pode vir encher o saco, né... Flavinho... Cara... Só pra você ver como a conversa voa... Já tive quase uma hora de papo... Que maravilha, velho... Te prendi por uma hora... Ó... Quero te agradecer imensamente... Você vai voltar pra cá... Que eu quero trazer você pra falar de outras coisas... Você sabe que você é meu amigo... Meu irmão... E por favor aceite o meu convite... Porque eu quero... Que você sempre... Eu só quero estar junto de pessoas que me acrescentam... E você me acrescenta muito... Eu queria que você convidasse a todos os meus inscritos e inscritas... A se inscrever no seu canal... Fala um pouco do seu canal... E convide todos aí... Lá pro canal do Louquinho... É... Primeiro... Agradecer aos loucos que marcaram presença aqui na live... Eu tô vendo... Né... Também convidá-los a se inscrever... Se não conheciam... O Chico Sepúvida... Ele é hoje... A Wikipédia... Da... Da... De moda... Das motos aqui no Brasil... É... Se você quer saber de moto... É o Chicão... É... É um acúmulo de conhecimento... É... Eu faço ideias... Horas que você perde em... Em... Estudos... E... Se aperfeiçoando... Então... Ele é a enciclopédia de... Do... 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 Motociclismo Nacional... E eu não tô fazendo aqui... Firula pra você não... Você sabe que eu tenho séria... Eu só venho... No... Eu só entro no teu canal... Eu sei... Eu sei... Eu só... É com carinho... É com carinho... Mas eu só entro aqui no teu canal... Eu não entro mais em canal de ninguém... Então é exclusividade... Né... Eu espero que tenha sido legal... Pra galera aí... Se quiserem ir lá... Dar aquela força... Se inscrevam lá no... No nosso canal... Canal do Louquinho... Mas é... Eu só venho... Eu só marco presença... E pra mim não é um convite... É uma convocação... Eu só venho aqui com você... Eu não aceito mais... Algum outro amigo me chama... E tal... Fala assim... Não... Eu não vou... Eu não... Eu já te falei disso... Eu não... Eu não gosto da sensação de mijar no poste de ninguém... Eu acho que cada cachorrinho... Mija no seu poste... Mas... Você é diferente... Essa regra... Não se abrange a você... Tá... Você... É... Tá parte dessa regra aí... Tá por fora... Pelo tudo que a gente já... Já né... Se eu falar por tudo que a gente já viveu... Eu vou falar... Você tá bom pra caramba... É... Aí... 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 Aí acaba com a nossa retutação... Você... Louquinho... Você é de Bangu, né? É... Bangu... Foi de Bangu... Galera... Bangu... A galera de Bangu é diferenciada... Pô... Agradecer a galera do chat aí... Que mesmo... Mesmo aqueles que não gostaram... A gente agradece aí a atenção... O carinho... Né... Nem sempre o carinho, né... Mas a gente tem só a agradecer aí... E procuramos passar o nosso pensamento... Eu hoje confesso... Como eu falei com você... Eu fiquei mais nervoso de quando eu apareci ao vivo... Né... É... Do que... Do que naquela época... Sim... Porque é um assunto que... Que... É meio melindroso mesmo... Né... Não é um assunto light... Muitas... Muitas opiniões diferentes... Tem os haters das marcas... Tem... Tem a galera que é o hater do cara... Pô... É uma confusão danada... Doida... Mas eu acho que... Eu fiz o meu melhor aí... Eu espero que... Espera aí... Né... Curta aí... O vídeo... E se inscreva lá... Assim como os loucos que estão presentes aí... Ou que vão assistir... Depois que eu botei o link lá... Em todos os nossos canais lá... Que vão assistir depois... Sabe... Que... Prestiginha aqui também você... Que como eu falei... Ninguém hoje no Brasil... Tem a quantidade de informação... Sobre moto que você tem... Chicão... E eu não tô... Eu não tô... Lambendo tuas bolas não... Lá ele... Lá ele... Mas ninguém tem a quantidade... De informação... E eu vejo que se você não tem... Você vai atrás da informação... Pra poder passar a informação... O respeito que você tem com o teu público... Essa troca que você tem com o teu público... É até... Ainda vou falar... Vou dar um esporro aqui... Já que tu deu um esporro em galerinha aqui... Falando besteira aí... Respeitem... O gerador de conteúdo... Ele... Ele tá aqui... É... É... Fazendo... Quase que uma obra social... Vou dizer assim... Hoje em dia... Porque a gente sabe que... A maré não tá pra peixe... E se ganha muito pouco... Pela mão de obra que se tem... Em tocar um canal com três vídeos por dia... É uma exceção de saco... Tem dia que você não tá afim... Tem dia que você não tá afim... De sair de moto... Botar a câmera no capacete... Então respeitem os geradores de conteúdo... Porque... E valorizem... Ajuda se puder... Ajuda se puder com superchat... Valorizem... Porque a gente hoje em dia... Tá muito pouco valorizado... Tá? Agradeço aí... Qualquer coisa... Só que me convocasse... Tá? E desculpa qualquer coisa aí... Se eu falei alguma merda... Mas a gente é... Um beijo... Um beijo... Na parte do álcool... Eu tô mais preocupado... Em faltar álcool pra mim... Do que pra moto... Tá? Um beijo pra você também... Um beijo... Um beijo... Um beijo pra mim... Gente... Esse... Esse é o Louquinho... Flávio... Do canal do Louquinho... E galera... O link está na descrição... Tá? Canal do Louquinho... E o link está aqui na descrição... Desta live... Deste vídeo... Que eu vou fazer um corte... Maravilhoso... Uma hora de bate-papo... Eu disse... Olha... Rapidinho... 15 minutos... Ó... Ah meu Deus... Que maravilha... Eu vou trazer... Deixa aí nos comentários... Se vocês querem que eu traga ele... Pra falar de... Celular... Xiaomi... Samsung... iPhone... Esse cara é... Ele sabe tudo... Gente... Deixa aí nos comentários... Se vocês querem que eu traga ele de volta... Pra falar de celular... De gadgets... Aí sim que vocês vão ter aula... A gente vai ter uma live aqui... De duas horas... Pra ele falar... Tudo de lançamento... O que vai ter de lançamento de celular... Ele está testando agora... Os celulares novos da Xiaomi... Da Poco... Ele fez um vídeo agora... Do Poco X6... Então galera... Se vocês querem comprar celular... E esse lance de importação... Ele tem dicas... E... É sério... Então deixa aí nos comentários... Se vocês querem que eu traga ele de novo... Já no mês que vem... Mês que vem... Já trago ele de novo... Tá... Abril... Deixa aí o comentário... Que eu já trago o louquinho de novo... Agora é só pra falar de celular... Gadgets... E tudo mais... 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 E tudo mais...